Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre 10 livros de autoras contemporâneas, quase todas vivas, quase todas publicadas pela primeira vez no Brasil. Eu digo traduzidas, elas são escritoras todas estrangeiras, mas que estão tendo suas primeiras publicações no Brasil. E todas, todas novas para mim. Eu vou deixar os tempos de cada livro ali embaixo, caso você queira pular para algum específico, mas a pilha tem uma história. Ela surgiu lá para o outubro, eu tinha terminado de ler Perigosas Rapatas, e da Elson Bechtel, e eu estava muito apegada. Eu fiquei meio órfã daquele livro, e eu estava com muita dificuldade de engatar as leituras. Eu separei essa pilha de livros que eu tinha recebido nos últimos tempos para ver se me empolgava, porque literatura estrangeira de escritoras mulheres, jovens, novas, para mim, enfim, tem sido uma coisa que eu tenho gostado bastante de descobrir nos últimos tempos. E deu certo. Eu publiquei lá no meu Instagram, e acabou virando um desafio, um desafio involuntário e informal. E eu consegui ler todos, então terminei o último recentemente, e é sobre eles todos que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente vai começar, então, falando sobre uma separação da Katia e Kitamura, que foi traduzido pela Sônia Moreira e publicado pela Companhia das Letras. Quando ele chegou aqui em casa, eu não sabia, eu achei a sinopse um pouco... Enfim, vou ler para vocês. Um suspense que tem início com o fim de um casamento, uma narradora que observa a tudo e a todos com uma frieza incomum, uma paisagem árida, um hotel de luxo vazio e um desaparecimento. E eu não tinha me engatado, aí o pessoal que lê a Katia Kitamura falou comigo no Instagram, enfim, o pessoal me animou a ler, e eu peguei, e foi interessante, porque, como eu disse para vocês, eu já tinha começado a ler algumas coisas e não tinha conseguido terminar. E esse aqui foi um livro que me empolgou, assim, sabe? Ele tem um ritmo interessante e tal, e ele teve esse poder de me desengatar ali. A gente, então, tem essa personagem, essa narradora, em primeira pessoa, que está passando por uma separação com o marido, mas a separação ainda não foi comunicada para os círculos deles. Então, amigos, família e tal, o pessoal não sabe disso ainda. Eles já estão morando longe um do outro, já não sabem muito da vida um do outro, quando a sogra dela liga e pergunta do filho, que estava na Grécia, mas que não está mais respondendo, que ela não está conseguindo contato, e pede ajuda para a senhora, que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Como ela não... por causa da situação delicada, incomum, ela não tem esse tempo de reação, não consegue ir muito bem, ela entra nesse fluxo de a sogra, não, vou comprar passagem para você ir ver o que está acontecendo, e ela já veio que vai, então ela não tem esse tempo de reflexão antes da ação, né, direto para a ação. E ela fica bastante tempo nesse hotel, tipo um resort, assim, um hotel de verão, assim, meio vazio, porque está fora da temporada, teve uns incêndios na região, e ninguém estava mais indo, então ela fica nesse lugar meio ermo, assim, meio abandonadinho, e fica tentando encontrar um pouco essa pessoa, mas ela não sabe, e ela se segura para também não fazer muita coisa, porque ela não quer invadir, não quer saber, não quer falar com ele de verdade, né, então ela está, assim, um pouco resguardada de fazer tudo isso. E ele tem um ritmo interessante, ele tem um leve ritmo de suspense, mas muito sutil, mas ele dá esse ritmo que a gente quer saber, porque ela vai receber uma diquinha, mas ele está bem longe de ser um romance policial, ou algo do tipo, ele é muito mais um romance reflexivo dessa situação em que ela está. do que voltado para esse enredo policial, do desaparecimento do marido e tal. Ele é um livro interessante, ele é legal porque ele tem esse ritmo, então se vocês estão pensando em algo para ler nas férias, ou alguma coisa assim, ele pode ser um livro interessante, justamente por causa disso, e pelo cenário de praia e tal. Eu acho que tem um monólogo no final em que ela se torna muito didática, assim, que ela parece, a personagem, a narradora parece que está terminando de digerir os sentimentos, mas é muito rápida e muito, enfim, eu não gostei muito desse parte final. Eu achei meio... Meio demais, assim, eu achei que não precisava, achei que ela podia ter deixado um pouco mais aberto, podia não ter falado especificamente que a mensagem estava clara para mim. E eu não diria, assim, que é um livro imperdível. Eu achei um livro ok, com grandes pontos do ritmo, mas também não criou nada muito novo, não fez nada muito diferente, nem nada do tipo. Mas, para quem está no momento, pode ser interessante. O segundo livro, então, de hoje é O Amigo Perdido, da Hela Hassi, traduzido pelo Daniel Dago e publicado pela Rua do Sabão. Foi o próprio Daniel que enviou esse livro para mim, então, Daniel, obrigada. E a Hela Hassi, eu acho que é a única autora que já morreu da minha pilha, ela faleceu em 2011, e ela é holandesa. Na verdade, ela nasceu na Indonésia, em Jakarta, na Indonésia, na época das Índias Orientais Holandesas. E esse aqui, então, é o primeiro livro dela de 1948. 1948, aparentemente é um clássico escolar da Holanda, o que foi interessante. E a gente tem, então, uma narrativa em primeira pessoa, que começa narrando, da infância, a amizade entre dois garotos. Um garoto holandês, que mora na Indonésia, e um garoto nativo, um garoto local. E eles nasceram meio que juntos, e cresceram juntos. E a gente está no ponto de vista do menino holandês. Então, para ele, é sempre uma amizade muito natural, as coisas são sempre muito comuns. E a gente vai acompanhando esse momento em que ele, talvez, comece a se dar conta das diferenças, dos preconceitos, do imperialismo, das relações coloniais que existem ali atrás. E é muito, muito estranho para ele, porque ele não se dá conta, e ele não consegue entender. E a gente já vai acompanhando cenas em que a gente vai ficando desconfortável com as situações. E ele nem sempre se toca dos problemas, e do que está acontecendo, e desse racismo internalizado dele, que para ele é muito natural. Então, a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história. A gente vai ter o período de começo das questões de independência, por exemplo. Então, os conflitos começando. E vai ter tudo isso. Esse aqui é aquele tipo de livro que é um pouco incômodo de ler, porque a gente vê essas situações de preconceito, a gente vê essas questões coloniais acontecendo, e isso causa um impacto, um desconforto. Mas eu acho muito interessante ler isso nessa perspectiva do primeiro narrador não tão confiável, assim, que está vendo a história do seu ponto de vista, e a gente está lendo a coisa de outro jeito, porque a gente também está lendo a reação dele enquanto ele entende tudo isso. Então, ele é um livro muito interessante nesse sentido, muito bem apresentado, assim, muito bem... Acho que a narrativa inteira funcionou para mim, entender como essas fazendas funcionavam, qual era a posição dessas pessoas, esse menino que não vai conseguir se sentir em casa, mas em lugar nenhum também, e como dar essa relação e o momento em que o amigo dele também vai se distanciar e procurar outras coisas. Então, é um livro que tem esse ponto incômodo, mas que a narrativa ganha muito por causa disso, por não ser tão explícita em certos sentidos. Eu achei um livro bem, bem, bem interessante e recomendo. Bom, o próximo livro, então, é o Meninas, da Ludmila Ulitskaya, com tradução do Irineu Franco Perpetuo, publicado pela Editora 34. A Ulitskaya é uma escritora russa, nasceu em 1943, na União Soviética, e na região dos Montes Rurais. E primeira escritora mulher a fazer parte da coleção Leste. Assim, é legal, né? A gente pode celebrar isso, mas já podia ter mais, já podia ter bem mais. Mas, enfim, fico feliz de qualquer forma que tenham começado, espero que seja o começo de uma coleção bastante bonita. Esse, então, é um livro que tem seis contos, que funcionam em conjunto, tem algumas personagens e temas e situações recorrentes. Eles funcionam meio que como um retrato da vida das meninas, crianças, comecinho da adolescência, na época da União Soviética. Então, como que elas estão lendo esse mundo em que elas estão, como que elas se encaixam, o que elas entendem. A gente tem desde o grupinho fervoroso, cego, com a União Soviética, que comprou a ideia e tenta ser a mocinha perfeita, até as meninas mais privilegiadas, que não vivem o sistema propriamente dito, até as meninas em situações mais de pobreza, situações mais simples, em que o sistema não funciona e elas não conseguem mais comprar esse discurso. E a gente tem todas elas interagindo também. E como que esses diferentes pontos de vista combinam juntos, ou não combinam juntos, é muito interessante. Então, eles são ambientados no período próximo à morte de Stalin, em 1953. Elas todas têm nove a onze anos. Em geral, a gente vai ter alguns momentos que a gente vai acompanhá-las antes dessa idade também, né? Mas é por aí. Então, ele é um livro interessante. Eu não... Eu tive uma dificuldade maior, assim, de me conectar com ele emocionalmente, assim, apesar de achar um livro muito consistente, muito bom em termos de escrita e construção, não é um livro que me marcou tão profundamente, assim. Uma coisa que eu gosto muito dessa, de trazer essa perspectiva infantil, eu tenho gostado muito, cada vez mais, de ler esses livros com narradores e perspectivas infantis, porque eu acho muito interessante como se cria essa leitura infantil do mundo, e como que as crianças tentam entender esses temas tão complexos como a política da União Soviética, e como tentam fazer sentido disso. Então, é uma das coisas que eu achei mais interessantes do livro. O próximo livro, então, foi O Que Você Está Enfrentando, da Sigrid Nunes, publicado pela editora Instante, com tradução da Carla Fortino. Esse aqui é o tipo de livro perfeito pra mim, assim, ele entra em várias categorias que eu amo, e eu gostei muito do livro. Esse aqui é um daqueles livros um pouco difíceis de descrever, mas a gente tem uma escritora já um pouco madura, que começa a prestar mais atenção, não sei, começa a se envolver mais com problemas dos outros. Então, ela vai se envolver com o problema de uma vizinha mais velha, vai se envolver com coisas desse tipo, e tentar entender as pessoas, e tem uma amiga dela com câncer terminal, e vai ter toda uma situação entre as duas ali, em que essa amiga pede a companhia dela. Então, a gente tem ela lidando com isso, ela está lidando com o mundo e com as pessoas, e com essas relações, com o ex-marido e tal. E ela, como escritora, está tentando fazer um registro de tudo isso, dessas experiências e das reflexões que ela tem com isso. Então, o livro tem muitas dessas partes mais narrativas, dessas relações, desses acontecimentos, desses encontros, mas também tem momentos mais de reflexão, que beiram um pouco o ensaio, em que ela está puxando ali as referências, o jeito dela de ler o mundo, para tentar digerir, entender, descrever essas situações, e ela acaba, então, dando as suas opiniões sobre várias coisas, sobre literatura, sobre arte, sobre cultura, enfim. Então, ele é um livro que de sinopse parece meio fraco, mas ela vai ajudar essa amiga, eu diria que em termos de enredo, é o pedaço principal, que está com o câncer terminal, e vai passar bastante tempo com ela, vai prestar atenção nesses outros pequenos dramas, e tentar entender como a vida dela se encaixa também, dentro de tudo isso, entender a si mesma a partir de tudo isso. Eu gostei muito da escrita, eu sei que o livro se parece um pouco banal, e talvez até seja, mas a escrita dela é muito interessante, eu acho que é esse jeito de narrar, e de trazer essas referências, que deixa o livro muito interessante, porque a gente tem, no fundo, uma escritora pensando e reagindo literariamente ao que está acontecendo com ela, que é a parte que eu acho mais legal. Então, é uma narrativa em primeira pessoa, acho que eu já disse isso, e me interessou muito, fiquei muito empolgada para conhecer outras coisas da Sigrid Nunes. Ela já tem outro livro publicado aqui no Brasil, que é o Amigo, também saiu pela editora Instante, Então, esse aqui não é o primeiro dela a ser lançado aqui. E é uma escritora que eu com certeza vou continuar lendo, porque eu achei ela muito, muito, muito interessante. Depois disso, eu li O Açúcar Queimado, da Avni Doshi, tradução da Adriana Lisboa, publicada pela editora dublinense. A Avni Doshi nasceu em Nova Jersey e mora em Dubai. Estudou em Londres também, então, ela morou em vários lugares diferentes. E esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro livro dela. Ela já teve textos publicados em revistas, aparentemente, mas eu acho que esse aqui é o primeiro romance, publicado primeiro na Índia. Eu achei muito bem construído, e muito complexo, e muito interessante. Ele narra a história, então, de uma mulher, cuja mãe está entrando num processo de demência, e ela tem que lidar com essa mãe, só que a mamãe... A relação entre as duas é muito problemática, existem episódios de negligência da mãe com ela quando ela era criança, então é uma relação muito conturbada entre as duas, e isso aflora várias outras coisas que existiam ali, aflora muitas coisas internas dessa personagem. E é muito interessante para mim como a Avni vai criando as imagens, o porquê do açúcar queimado, que vai marcar... Acho que a coisa dos doces com açúcar queimado vai ser um símbolo bem importante da relação das duas, em determinado momento da história. não sei, acho que eu não vou dar esse spoiler, gente, eu acho melhor manter vago essa, porque eu acho bem interessante, bem impactante encontrar esse momento. Mas a gente vai ter várias questões interessantes, Por exemplo, essa mãe e essa filha foram morar em uma espécie de templo religioso, uma época, então tem esse contexto, a personagem vai casar com um indiano que morou muito tempo nos Estados Unidos, e também tem esse choque dessas duas culturas acontecendo ali, tem essa relação de mãe e filha, tem ela, a personagem própria se entendendo com a noção de maternidade. Então a gente tem muitas camadas dessa história, a gente tem inclusive páginas diferentes quando a gente vai para o momento do passado, então a narrativa Tempo Presente é creminho e a parte sobre o passado é mais cinza. Então a gente tem tudo isso acontecendo, tudo isso em jogo. E eu gostei muito, gostei muito como ela... Apesar de parecer bastante coisa, eu achei que ela conseguiu costurar tudo bem em seu momento, e dar essa sensação de cronologia da vida que foi mudando de fato. Eu gosto das imagens que ela coloca como tema recorrente, e achei ele um livro muito bem escrito, muito forte, muito incômodo, é um livro também mais difícil de ser lido nesse sentido emocional, né? Achei bem, bem, bem interessante. O próximo livro, então, é de uma escritora alemã, a Mariana Leck nasceu em Colônia, isso, em 1973, que é o dia em que Selma sonhou com o Mocap, que foi publicado pela Planeta, com tradução da Cláudia Avelin. É um livro muito divertido. A gente tem, então, essa cidadezinha pequena, e todo mundo meio que se conhece, a gente tem esse grupo de personagens, todos que convivem ali. E a Selma é a avó da nossa narradora, e sempre que a Selma sonha com o Mocap, alguém morre. Então, a gente começa a acompanhar o livro num dia em que ela sonha com o Mocap, e o desenvolver disso, e depois a narrativa dá um pulo de tempo, e a gente vai para o momento posterior, quando essas pessoas já estão um pouco mais velhas. Esse aqui é aquele tipo de livro esquisitinho, peculiar e cíntrico, tipo quem gosta de Amélie Poulin, tipo para quem gosta da elegância do Ouriço, esse tipo de humor, de peculiaridade que ela apresenta, essa coisa fofinha, mas um pouco estranha e tal. Então, a gente tem personagens bem interessantes, a gente tem um oculista, por exemplo, que é apaixonado pela avó dela, mas nunca fala nada, mas está lá o tempo todo. A gente tem uma amizade muito bonitinha dela com um amigo quando ela era criança, ela vai se apaixonar depois por um monge. Então, a gente tem todas essas imagens estranhas, esses personagens esquisitinhos, e é uma leitura muito leve, apesar de ter essa coisa da morte, ter muito a lidar com o luto, lidar com a distância, lidar com o fim de um relacionamento, tudo isso está no livro, mas de uma maneira suave, uma maneira, não diria superficial, mas de uma maneira leve. Então, ele é um livro divertido, outro que eu não diria imperdível, mas também é um livro legal para ser lido na época de férias, quem está procurando alguma coisa um pouco mais leve. Assim, quando eu digo leve, a gente está falando leve, porém não boba, assim, também, com o conteúdo mais interessante. E é um livro, para quem gosta das coisas, mas eu estou chamando de esquisitinho, se alguém quiser fazer uma sugestão de termo melhor, por favor, fiquem à vontade. Bom, o próximo livro é O Detalhe Menor, da Dânia Chibli, publicado pela Tua do Vieto, com tradução de Safa Joubran. Outro livro muito interessante. A Dânia é uma escritora palestina, nasceu em 74, e ela vai dividir esse livro em duas partes. A primeira parte narra um episódio bastante violento em 1949, um ano depois da guerra, que os palestinos chamam de Nakba, que foi quando 700 mil pessoas foram expulsas de suas terras. E os soldados israelenses estavam fazendo patrulhas e ocupando o espaço. E eles atacaram um grupo de beduínos no deserto de Negev e deixaram uma adolescente viva e levaram essa adolescente para o acampamento. E, óbvio, óbvio, não deveria ser óbvio, né? Mas, enfim, acabou, são episódios de violência bastante grave contra essa menina e estupro, violência sexual. E isso acontece 25 anos antes da narradora da segunda parte nascer. Então, tem que ter essa coincidência do dia ali, né? E ela é muito impactada por isso. E na segunda parte, então, a gente vai ouvir em primeira pessoa essa narradora buscando informações sobre isso. Então, a gente tem um pano de fundo de como que é viver como palestina em Israel e navegar por esse lugar. Isso é um pano de fundo, mas é ela tentando achar meios de obter mais informações sobre esse acontecimento e esse episódio e ela reagindo a isso, refletindo sobre isso. Eu achei muito interessante como os estilos narrativos são muito diferentes de uma parte para a outra. A primeira parte é uma narrativa em terceira pessoa, a gente tem a perspectiva do capitão ali, daquele grupo de soldados, mas a gente está em primeira pessoa, soa na segunda parte, então tem uma diferença grande ali de terceira para primeira pessoa, mas o próprio, eu diria que a primeira narrativa é mais aquela coisa de narrador onisciente que está acompanhando a personagem, o que está acontecendo, uma coisa um pouco mais clássica, talvez, mais padrão. Enquanto a segunda entra num fluxo mais interessante, uma linguagem um pouco mais oral, mais natural, mais pensando, mais fala, eu acho que isso transmite muito bem essa tentativa de recuperação da história do passado e eu gostei muito dessa construção. Também é um livro mais pesado por causa do tema e tem cenas mais difíceis de serem lidas, mas achei muito legal ler uma escritora palestina e é outro livro que eu recomendo bastante. Minha próxima leitura, então, foi o Luxúria da Raven Leilani, com tradução da Ana Guadalupe, publicado pela Companhia das Letras. Esse aqui é um livro sobre o qual eu ainda estou pensando. Tem coisas que eu gosto e tem algumas coisas que eu não sei se funcionam tão bem assim. Vamos, enfim, vamos lá. A gente vai acompanhar, então, a história da Ed, vinte e poucos anos, confusa ainda quanto ao que é, quanto à sua identidade, mora no Brooklyn. Ela trabalha numa editora e ela entra num relacionamento com um homem mais velho por meio dessas plataformas de namoro, uma plataforma de sugar daddies e coisas assim. E ela descobre, então, que esse cara é casado e que o casamento é aberto e que eles podem manter esse relacionamento. E a gente está nessa situação quando essa menina é despedida do seu emprego, precisa sair do apartamento porque não tem mais grana pra bancar e ela começa a se aproximar e se tornar uma espécie de agregada na casa, na família do cara. E a gente tem a maior parte do livro nesse cenário da casa e essas relações com as pessoas. Ele é corajoso em tocar em questões, eu acho que ela toca em questões muito sensíveis, de relacionamentos com outros formatos, com outros padrões, ela toca em questões de raça porque a moça a menina é negra e esse casal também adotou uma menina negra então tem tem bastante uma tensão bastante grande em relação a isso. A gente vai ter uma tensão de classe por causa da questão financeira e do jeito que ela não consegue mais se bancar. Tem uma questão dela ter alguns traumas em relação à família dela e alguns problemas do passado e como é então encontrar essa espécie de família que abriga ela também e as relações que vão se desenvolver a partir disso. Então ele é um livro que tenta dar conta de muita coisa e apesar de eu gostar das coisas que ela traz e achar que algumas são bem desenvolvidas eu nem sempre acho que ela consegue ampliar e aprofundar e debater tantos temas. Tem algumas coisas para mim que ficam com algumas pontas soltas. Um aspecto interessante disso é que ele é narrado em primeira pessoa por essa personagem pela Eddie e eu acho que o fato dele ficar meio aberto é justamente porque ela não entendeu não digeriu não sacou determinadas coisas. Então eu acho que não é necessariamente que a autora não soube acabar eu acho que talvez tenha sido de propósito porque a personagem não entendeu essas coisas ainda mas ainda assim para mim eu senti falta de alguns comentários maiores alguns desfechos algumas coisas relacionadas a isso. Uma coisa que eu acho que ela fez muito, muito, muito bem é porque essa essa personagem pinta e pinta esses momentos traumáticos e usa a pintura como uma maneira de expressar esses sentimentos todos e eu acho que ela agregou isso muito bem e conseguiu e eu acho difícil trabalhar com essa coisa visual de artes visuais dentro da literatura eu acho que ela fez isso muito bem achei bastante bastante interessante a técnica dela para fazer isso então foi um livro eu gostei de partes tem algumas partes que eu não achei tão bem acabadas e ficou meio assim no meio do caminho para mim mas é um livro que eu percebo que eu ainda penso nele eu acho que ainda estou digerindo o livro também nesse sentido caso alguém tenha lido me contem o que vocês acharam a gente pode continuar conversando um pouco nos comentários sobre ele bom, meu penúltimo livro é... eu gostei pra caramba gostei muito desse livro é o essa dama bate-boé da Yara da Carronda Monteiro foi publicado pela Todavia a Yara escreveu em português ela nasceu em Angola se mudou para Portugal quando tinha dois anos de idade já viveu em metade do mundo basicamente e é um livro que me impactou bastante a gente também tem essa personagem que se mudou com a família ainda bebê para Lisboa quando a Angola estava passando pelos movimentos de independência era uma família assimilada com a cultura portuguesa e eles fogem então a única coisa é que a mãe dela não foi junto a mãe dela ficou em Angola deixou ela com a família porque a mãe dela era militante da independência e ela quando está mais adulta e estava prestes a casar ela sente esse impulso de procurar a mãe de entender esse lugar onde ela está e de sair desse ambiente e vai para Angola então tentar entender é muito curioso como o começo do livro é narrado em primeira pessoa e a gente tem essa personagem entrando em contato com um lugar novo estranhando no começo e eventualmente gostando mais e conhecendo pessoas e enfim buscando fontes que possam falar sobre a mãe e em determinado momento desculpa gente em determinado momento da narrativa a gente vai ter ali uma mudança a gente vai ter ali um acontecimento e a gente vai para a terceira pessoa e ela agora a gente tem um tipo de narrativa diferente e achei isso bem acertado dentro dessa troca de estilo narrativo para indicar para a gente que teve alguma coisa que mudou ali que teve mais ali e isso eu achei bem interessante ela vai lidar muito com essa coisa de como que uma geração mais nova se entende com o passado da geração mais velha e com as guerras e as dores e os traumas da geração mais velha a gente vai ter muito sobre esse período de independência e discussões coloniais por conta disso e decoloniais por conta disso então é um livro com muitas camadas muito interessante desse se sentir estrangeiro de eventualmente se sentir em casa de novo nesse lugar de se conectar com o passado da família de enfim é um livro que eu recomendo bastante eu acho a gente principalmente como brasileiro ler coisas desse tipo é muito interessante porque eu acho que revela muito sobre os nossos sistemas e nossa sociedade também e indica bastante e o último vídeo sobre o qual eu queria falar hoje A Casa do Pai da Carmele Jail publicado também pela Instante com tradução da Fabiane Sex achei bem interessante outro livro de escritores gostei bastante do livro a a eu não sei se eu estou falando o nome dela muito bem o Carmele Jail ou o Raio talvez seja a Aigurin é uma escritora basca que eu achei bem legal e a gente tem então três personagens principais que vão dar título vão dar título para sessões diferentes então a gente tem a parte do Ismael a gente vai ter alguns capítulos depois a gente vai ter a parte da Jasone ou Razone ou Iazone alguém por favor me ajuda com esse J e a gente vai ter a parte da Lib também essas são quatro três três pessoas adultas então a Lib é irmã do Ismael e a Lib conhece a Jasone e elas são amigas e é assim que o Ismael conhece a Jasone e eles namoram e casam e aqui a gente já está num momento de vida adulta deles o Ismael é escritor e boa parte da carreira dele quanto escritor depende da Jasone que é revisora dos seus textos e ela que tem um contato com o editor o editor era alguém que todos eles conheceram na época da faculdade e é pela relação da Jasone com esse editor que o Ismael consegue publicar seus livros a Jasone é bibliotecária e ela nesse momento mais adulto as filhas saíram de casa que elas começam que ela começa a ter uma vida mais dela mesmo de organizar eventos e de participar de coisas e isso causa um certo estranhamento ali no casal uma mudança de dinâmicas no casal a irmã já não mora mais ali ela foi presa na época em que ela militava pela independência basca então ela mora na Alemanha e é uma figura nesse momento da narrativa um pouco mais distante deles apesar de ter sido bastante importante para os dois e a gente tem um episódio um pano de fundo em que a gente teve um estupro um caso de estupro e violência sexual nas Redundezas uma moça que estava ali e isso chocou todas essas pessoas muito tanto que o Ismael está tentando escrever um livro sobre isso e não está conseguindo e está super encalhado e está com problemas com a editora e a Jasone vai resolver escrever um livro e isso tem a ver com as mudanças de dinâmica entre os dois é muito interessante aqui porque essa questão eu diria que esse é sobretudo um livro sobre essas dinâmicas entre as pessoas então a dinâmica dentro desse casal a dinâmica da Jasone com o editor a dinâmica deles com a a Lidy né tanto com a Lib desculpa gente é tanto a relação de irmão entre ela e o Ismael mas a relação de amizade entre as duas e de mais até do que a amizade elas se motivam e deixam a outra mais forte o que é bem interessante tem também a relação de Ismael com uma questão do passado e com os pais que tem ali um fundo não muito bem resolvido então ele é muito sobre essas dinâmicas interpessoais e como elas vão se transformando com o tempo e com as circunstâncias e é um livro também bem interessante e que eu também recomendo muito foi um livro que demorou para me fisgar assim eu já começo meio embolado eu não estava entendendo muito bem a proposta eu tive que começar algumas vezes talvez eu esteja cansada e devagar mas eu comecei algumas vezes até ele engatar mas depois disso foi muito interessante é legal porque tanto na parte do Ismael quanto na na parte da da Lib ela usa a narrativa em segunda pessoa o você ainda hoje você se sente fora do círculo dos escritores odeia estar com eles tem sempre esse tom meio acusatório assim eu achei interessante eu ralei um pouco com ele no começo porque eu estava com dificuldade de entender essas relações entre eles e quem está falando com quem quem é se você mas depois que eu peguei no ritmo é interessante porque o Ismael é uma personagem que tem esses traumas que se sente acusado o tempo todo então é um clima que funciona muito bem para ele achei bem legal nesse sentido e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado de descobrir essas escritoras enfim tomara que tenha interessado pelo menos alguma delas tenha interessado vocês caso já tenham lido ou queiram ler algum desses livros me avise aí nos comentários e até o próximo vídeo tchau tchau